Um grupo de viajantes nofarquenses estavam de férias e exploravam algumas ilhas ao redor de Rordenio Fork. Eles descobriram ilhas e mais ilhas. Até agora foram mais sete, mas todas eram pequenas e inabitáveis. Até que chegou uma que era bem diferente. A ilha era um pouco maior e se encontrava mais distante de Rordenio Fork. O nome da ilha era Lafimora. Ao chegarem na ilha, eles encontraram um grupo de pessoas que pareciam ser indígenas, mas falavam a língua deles e muito bem. Esses supostos indígenas deram água e comida a eles e contaram várias histórias. Uma das histórias era que, naquela ilha, sempre à noite, o planeta Venturo não ia viajar e ia visitar eles, como se eles fossem amigos. Sempre à meia-noite as estrelas se multiplicavam e o planeta Venturo aparecia no céu como se fosse dentro de uma enorme planetária. Depois de muitas horas, eles decidiram passar a noite ali, porque queriam ver o planeta de perto. Ao chegar à meia-noite, os brilhos das estrelas pipocaram no céu e o planeta Venturo se tomava toda a parte do céu da meia-noite. Eles olharam uns aos outros e uns para os outros tremendo de medo e disseram, Tudo bem, a história nos ajudou a diminuir nossa ansiedade. Mas não é um sinal da dor de controle. Mais cinco minutos e a nossa nave vai cair no espaço. Mais cinco minutos e a nossa nave vai cair no céu e a nossa nave vai cair no céu e a nossa nave vai cair no céu.